Bonshi 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 Mas eu só quero educar meus filhos, tornar um cidadão com muita dignidade. Eu quero viver bem, quero me alimentar, com a grana que eu ganho, não dá nem pra melar. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Bonshi 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 Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. Onde o rico cada vez fica mais rico, e o pobre cada vez fica mais pobre, e o motivo todo mundo já conhece. É que o de cima sobe e o de baixo desce, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Bonshi 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 Bons Sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Bom, shi bom, bom, bom Bom, shi bom, shi bom, bom, bom